Com três integrantes e funcionando na sala auxiliar, a Comissão de Administração da Assembleia Legislativa foi realizada ao mesmo tempo que a Comissão de Constituição e Justiça para analisar três projetos de lei, todos de iniciativa de outros poderes. Um dos projetos aprovados pela Comissão foi de iniciativa do Governo do Estado e estende para toda a rede de ensino as escolas em tempo integral no Rio Grande do Norte. Aguardado pelos alunos da rede estadual de ensino, o projeto aprovado por unanimidade segue agora para a votação em plenário. As demais matérias analisadas foram de autoria do Tribunal de Contas do Estado e dizem respeito à implantação do plano de cargos dos servidores e à estruturação de funções dentro do órgão, todos aprovados também por unanimidade. Aprovamos aqui três projetos importantes, um que consolida o ensino em tempo integral nas escolas, a questão do Tribunal de Contas, plano de cargos salários dos servidores e também um ajustamento nos cargos que fazem a estrutura do Tribunal de Contas.